Música Foi um lance muito bom, o zagueiro deles deu um chutão, aí uma bola que estava saindo, eu só fui proteger, o jogador deles chegando por trás, eu protegei na bola, ele me deu um toque, aí fui apoiar meu pé no chão, foi onde meu joelho balançou e senti o estralo. Na hora você já sentiu a dor? Na hora já senti a dor, fui tentar voltar a andar, já não conseguia nem apoiar o pé. Foi uma notícia muito triste, mas com a experiência que eu tenho, logo depois do jogo eu já senti, logo depois do lance, alguns minutos depois, dentro do vestiário que eu saí, eu já senti que era um negócio sério, que não era coisa simples, depois eu não tinha certeza, não tinha 100% ainda, mas depois da ressonância que o doutor veio e falou para mim que foi realmente muito grave. O momento que eu quis ficar, porque pode servir para um momento de superação, foi um momento difícil que eu estou passando e eu queria muito estar com meus amigos, mas eu tenho certeza que eles vão dar o melhor deles, como eu estava dando por eles, eles vão querer dar o melhor para mim, para que a gente possa conquistar o objetivo aqui. Música 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 Música